Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as novidades que surgiram logo mais no início da tarde, né? Onde a Ubisoft oficialmente anunciou o conteúdo pós-lançamento do jogo, nos dando aí tipo um vislumbre, né? Da vida útil do mesmo, galera. E o que eles prepararam pra esse 2021? O jogo vai contar com duas histórias completas, tá? O que a gente pode chamar aí de dois arcos novos. Onde cada um, obviamente, terá seu próprio mapa, seus próprios desafios, inimigos, armas, trajes, uma história bônus e conteúdos gratuitos durante o ano que vem inteiro, né? O primeiro conteúdo extra que vai chegar no jogo é a missão bônus que outrora vazou lá fora, né? E a gente até falou dela aqui no canal quando aconteceu. Beowulf. A lenda de Beowulf é uma missão extra que vai estar disponível desde o lançamento do jogo pra aqueles que comprarem as versões mais robustas do game, né? As que tem a Season Pass, ou seja, a versão Gold ou a versão Ultimate. Aparentemente, essa missão vai ser algo como o que a gente tivemos lá em Odyssey, né? Na missão do Rei Cego. Vocês se lembram? Vale ressaltar que essa missão do Rei Cego, pessoal, ela foi vendida depois separadamente. O que não deixa a Season atrativa já nesse início, né? Podemos presumir que a lenda de Beowulf também será comercializada separadamente pra galera que quiser, tá? Não é uma afirmação, galera, mas sim suposição, beleza? O que me deixa um pouco, assim, encafifado, mas ao mesmo tempo aliviado por já terem revelado como que vai ser o teor dessa missão, né? É o seguinte, a gente sabe que Valhalla foca a vida do povo viking, né? Aquela historinha de jogo pé no chão e tal, que a gente vem apregoando aqui já faz um ano. Quando vazou essa DLC, a gente levantou uma teoria aqui, vocês se lembram? A gente ia encarar os monstros, né? Que na lenda Beowulf enfrentou, ou a gente ia conhecer uma história pé no chão que iria originar a lenda de Beowulf. A minha aposta, né, e a minha vontade era mais pra essa segunda opção, mas claramente no trailer a gente vê que vai abordar o lado mítico da coisa mesmo. Com literalmente um monstro, né, que ali parece ser o Grendel, né, causando pra baixo e pra cima. Ao menos isso, né, tá respondido. Vai ser mítico, galera. O que nos resta saber agora, né, é como eles vão abordar isso no jogo. A Lucinógeno não cola, meu. A gente vê que o bicho tá tacando fogo no parquinho geral ali na província, até uma mulher reclama falando do gado dela, né, que tá sendo destruído e tal, as pessoas e tal, enfim. Então a Lucinógeno eu acho que não cola. Talvez possa ser algo mais voltado aí pra artefato do Éden, experiência ISO, ou sei lá, né, tipo, talvez nada disso. Mas eu tô curioso, eu quero muito saber como que eles vão abordar isso aí, sendo que claramente, mano, mostrou ali, tipo, um monstro, né, um monstro. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. A primeira... Bom, às vezes isso aí pode ser uma pegadinha também, né? Aquela, entre aspas, aparição ali do monstro ali, talvez nem seja o que realmente foi, mas sim o que o Eivor tá imaginando ser a fera. E no final não é nada disso. Bom, não sei. Eu tô ansioso, quero ver. A primeira grande expansão paga da Season Pass, né, se chama aí A Ira dos Druidas. Nela nós vamos conhecer um novo mapa, a Irlanda, né, e em Dublin, dominar aí fortes circulares, e assim como no jogo base, ao que parece, nos misturar com o povo e influenciar eles pra trocas e melhorias na nossa vida viking, né? Nessa expansão, galera, a gente vai conhecer e caçar também os filhos de Danu, um novo culto celta que adora, como o próprio nome diz, né, a deusa Danu, que era pra eles a deusa da abundância, da terra, sabedoria, da natureza e tantas outras coisas, né? Os Druidas, pessoal, eles eram pessoas específicas dentro do povo celta. Eles eram os responsáveis por ensinar, espalhar o conhecimento e dar orientações dentro daquele povo. Eu dei umas googladas aí pra poder entender um pouquinho mais, e pelo que eu vi, o nome Druida, ele vem aí das palavras Carvalho e Saber. Basicamente, aquele que possui o conhecimento do Carvalho. Sendo o Carvalho uma das mais antigas árvores das florestas, simbolicamente, né, ele representa todas as outras. Logo, se você possui o conhecimento como um Carvalho, você possui o conhecimento de tudo. Por isso, são pessoas selecionadas pra todo conhecimento absorvido. Praticamente, digamos que, são os professores, né, do povo celta, tá? É... e por algum... faz sentido pra você? É isso, né? E por algum motivo, pessoal, aqui nós vamos ter que ceder nosso belo machado na cabeça desses caras. Eu presumo que seja o clássico, saca? Tipo, vikings invadindo a Irlanda e se deparando com hostis. Fim. Esse conteúdo, ele vai chegar na primavera americana, que pra nós, aqui no Brasil, será o início de outono. Finalzinho ali de março, início de abril, provavelmente, tá, pessoal? Então, fiquem já ligados que a primeira grande expansão do jogo vai ser posta aí na mesa depois de quatro meses de lançamento. Vai dar pra jogar muito só o jogo base, tá? A segunda DLC paga da Season Pass se chama o Cerco de Paris. Diferente do que muita gente, né, tá pensando aí, meu... Galera, este não foi o cerco no qual o Ragnar participou, pessoal. Esse cerco abordado na DLC, ele aconteceu aí em novembro, né, no finzinho de 885 e foi aí até março, abril do ano seguinte, 886. Enquanto o cerco que a gente vê lá na série Vikings com o Ragnar e tal aconteceu em 845, obviamente, quando o Ragnar tava vivo. E no jogo ele não tá mais, pessoal, então não tem cabimento, tá? Não vai voltar no tempo, não, como eu vi em algumas publicações, não tem nada disso, beleza? É outro cerco. Caso vocês não saibam, depois vocês podem dar uma pesquisada e tal, mas existiram várias tentativas aí, ou vários cercos, ou várias incursões, né, do povo viking pra dentro da França, Paris, enfim. Deem uma pesquisada, esse aqui da DLC não é o que invade, não é o que envolve, né, o Ragnar, pessoal. Neste cerco abordado em Valhalla, nós veremos o que historicamente, hein, foi o maior cerco, né, o maior número de frotas vikings já registradas pelas fontes conhecidas da época. Sigurd, ele chegou até a Franca ali exigindo um suborno ao Imperador Carlos, conhecido aí como o Carlos o Gordo, que por sua vez, ele recusou, né, e fez com que o Sigurd voltasse com uma frota de 700 navios até o Rio Sena, com aproximadamente, aí, 30 a 40 mil vikings. Isso lá no final, né, de 885, novembro. Há quem diga que essa primeira contagem, ela foi exagerada, e que, na realidade, eram 300 navios, mas, mano, convenhamos, é muita gente do mesmo jeito, né. Foi aí, né, quando houve essa recusa do Imperador Carlos que o cerco começou, pessoal. Foi aí que se deu início, né, e ficaram aí labutando naquele lugar, galera, até meados aí de abril, quando chegou o Exército Imperial, e por sorte deles, né, o Carlos aí, o Imperador, ele não queria sangue. Então ele foi lá, pagou 700 libras pros vikings, né, cair fora, né, e exigiu aí a retirada dos caras. Não sei como eles vão abordar isso no jogo, mas deem, novamente, eu falo pra vocês, deem uma pesquisada pra vocês verem. Embora naquele mesmo período os vikings tenham saqueado geral ao redor dali e tal, o negócio ali, no centro do bagulho, não foi favorável pra eles, cara. Essa, ó, não sei como que eles vão abordar isso. Essa DLC, pessoal, eu acho que eles poderiam ter colocado no jogo base, tá? É a minha opinião, ok? Eu entendo, é um novo mapa, mas ainda assim, eu acho que poderiam colocar, ou nem colocar, né, e dar espaço aí pra algo que a gente mais espera ver, tipo, vulgo Assassin's Creed 1 Remake, mas, enfim, né, é óbvio que eu vou jogar. De trás pra frente, aos avessos, eu quero ver tudo, né? Por ter sido, talvez, o maior cerco vikings, voltando agora à história, né, por ter sido aí o maior cerco, né, vikings, eu entendo o desejo de colocar ele no jogo e faz, sim, todo sentido. Só não acho que, né, seria necessário a DLC, poderia ser no jogo base, mas, enfim. Nessa DLC, pessoal, também teremos inimigos novos, incluindo aí o que foi dito como unidades de elite do Imperador Carlos o Gordo. Eu presumo que seja aí os novos Zelotes, né, a gente viu Zelotes no game base ali, na Handzone, talvez essas unidades, esses soldados de elite sejam, entre aspas, algum, uma meia dúzia ali de novos Zelotes, é possível, tá? Essa DLC, ela vai chegar no nosso inverno, que seria aí a segunda quinzena de junho, tá, pessoal? Ok, e aí, vale a pena pagar o preço que está sendo pedido hoje na versão Gold e na versão Ultimate por conta desses três conteúdos, entre aspas, exclusivos? Gente, eu vou ser muito honesto com vocês, beleza? Não. Repito o que eu já falei aqui pra vocês, comprem a versão base do jogo agora, caso, né, você queira jogar no lançamento, e depois, pessoal, quando essas DLCs forem anunciadas, você avalia. Se elas separadamente, né, elas forem vendidas por um preço mais atrativo, cara, show de bola, caso não, espera ainda mais um pouco, porque, cara, é, tipo, se mais tardar aí, até agosto do próximo ano, esse conteúdo, ele vai estar em promoção, isso se não antes, tá? Eu comprei a minha Season de Odyssey em uma promoção, e ela saiu antes mesmo de ter sido lançado todo o seu conteúdo, sacou? O que você vai perder agora? Talvez, né, talvez, a lenda de Beowulf, que até o momento, ela tá sendo propagada aí como um conteúdo exclusivo da Season, logo pro lançamento do jogo, tá? Se a diferença, galera, se a diferença da versão Standard pra versão Gold fosse baixa, coisa de, sei lá, 40, 50 conto, até beleza, velho, mas a diferença é muito maior que essa. Por isso, sim, eu repito, não vale comprar a Season agora, tá? Eu sou, pessoal, eu sou muito transparente com vocês aqui, tá? Embora muita gente comente, ah, o Kalil é pago pela Ubisoft, que o Kalil é passador de pano, é fanboy, galera, nada disso, velho. Eu simplesmente amo, de todo o meu coração, Assassin's Creed. Eu sempre fui consumidor, como todos vocês, e eu sei que o dinheirinho, mano, é suado pra caramba. Por isso, se eu puder dar um conselho, é o seguinte, compra a versão base e segue com a estratégia que eu falei, tá? A Season é interessante? Com certeza! Quanto mais Valhalla, melhor! Mas pelo preço praticado, galera, eu sinto que agora, pra grande massa, não é o momento de adquirir, tá? Se você tem condições e quer, mano, show de bola! É o melhor dos mundos, tá ligado? Você não vai ser o cara errado por ter comprado a Ultimate, nada disso, cara. Compra e vai ser feliz, meu, show! Mas a gente sabe que são poucos esses caras, infelizmente. Então, assim, compra a base, tá? Compra a base e depois você vai avaliando. Se você é um cara que nem tá no hype pro jogo, espera! Logo, a Ultimate, ela vai tá em promoção e você compra com tudo, tá? Não é isso. Saindo agora da Season, pessoal, a Ubisoft, ela também divulgou os conteúdos gratuitos que vão chegar ao jogo e vão durar aí por praticamente o ano todo, a vida toda do game, né? Digamos assim. O primeiro conteúdo gratuito chega em dezembro, sendo aí um festival diferente dentro do próprio assentamento. Não foi dito em detalhes ainda o que vai ser, o que a gente vai fazer, mas é claro que a gente vai testar isso junto, tá? Outra coisa que me deixou um pouco pensativo aí e que eu preciso me aprofundar, né? Pra não falar besteira aqui, pessoal. Me parece que um desses eventos gratuitos será o tal Monte Seu Viking e Compartilhe Online. Pelo que eu entendi, né? Esse lance de compartilhar o Seu Viking Online ele não vai estar presente no jogo ao lançamento, tá? Mas vai ser um conteúdo que vai chegar por atualização de forma gratuita pra todo mundo. É isso mesmo? Ou só eu que entendi errado? Foi o que eu entendi, beleza? Os demais, eles não detalharam os demais conteúdos, mas conforme eles forem sendo revelados e tal, com certeza eu vou estar trazendo aqui pra vocês, pessoal. Por fim, e não menos importante, mano, isso é foda demais. Caramba, como eu gosto disso. Foi anunciado o Discovery Tour pra Assassin's Creed Valhalla assim como existe, né? Pros dois jogos anteriores, o Discovery Tour no Egito e o Discovery Tour na Grécia, sendo de Origins e Odyssey, né? Os dois jogos. Galera, e esse conteúdo é, olha, sem brincadeira, um dos... é o conteúdo, né? atual da franquia Assassin's Creed que eu curto, cara, pra caramba! Eu passo muito tempo ali visitando o Egito, visitando a Grécia e eu acho que vale muito a pena quem ainda não tem esse conteúdo, meu, dar uma espiadinha porque ele é gratuito, né? Pra quem tem aí. É vendido também separadamente pra quem não tem o jogo como também, né? Foi usado por... Tá sendo usado, né? Por professores e tal. Isso é muito legal. E foi anunciado que Valhalla também terá o seu módulo Discovery Tour. Quando sair, é óbvio que teremos lives e lives de aprendizado dentro do canal. Pessoal, é... assim, com tudo isso, né? Podemos, assim, bater o martelo aqui o que eu já venho comentando meio que em off aí pra vocês. Não teremos um game da franquia em 2021. Não faz sentido. Assim como 2019, né? 2019 foi o ano de conteúdo pra Odyssey, 2021 vai ser o ano de conteúdo pra Valhalla, galera. O ano vai ser inteiro... O jogo, né? Ele vai receber suporte o ano que vem inteiro, o que é legal pra caramba. E acho que isso deveria ter sido desde Origins, porque Origins tinha lenha pra queimar. Tinha muita lenha pra queimar e embalaram o Odyssey aí, sendo que o Egito ficou com muita coisa faltante ainda, cara. Tinha coisa pra cá. É o Egito, velho. É o Egito. Tem coisa lá caramba. Mas, enfim. Agora eles estão fazendo certo, tanto que a gente passou 2019 inteiro fazendo conteúdo de Odyssey e 2021 não será diferente. Se você tá comigo, se prepara que vai ser um ano recheado mesmo, cara. Galera, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem, né, se eu alonguei demais ou se eu esqueci alguma coisa também. Vocês complementem aí, me ajudem, me ensinem, que eu acho muito bacana quando vocês comentam. Tô, Calil, ó. Aquela parte lá não é bem assim, cara. É assado, assado, assado. Tá aqui o link. É assim. Mano, é show demais. A comunidade cresce muito com isso, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. Os links estão todos na descrição. Pessoal, ter uma continha lá no Twitter é muito fácil, meu. Chegamos a 3k de maninhas e maninhas que acompanham as notícias de Assassin's Creed Odyssey que a gente posta lá em primeira mão. Porque antes mesmo de vir aqui dar minha opinião, fazer um vídeo, cara, eu já publiquei lá, ó, há muito tempo. Então, cria uma continha, vai lá. O link tá aqui na descrição. É bem fácil, bem simples. Eu sempre aviso lá quando tem live. Aviso também quando a live é cancelada. É o único lugar, assim, que realmente eu interajo pra caramba, pessoal. Então, bora criar uma continha. Vai lá seguir o Lil. Vai ser um prazer ter vocês lá também, beleza? Um forte abraço. tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí